Dá uma olhada na quantidade de ovos que eu comprei pra gente usar no vídeo de hoje. Eu juro pra vocês que eu nunca vi tanto ovo na minha frente na minha vida inteira. E eu sei, provavelmente você olhou esses ovos aqui em cima da mesa e já sabe o que vai acontecer. Pra você que pensou em trollagem, você tava mais do que certo. Hoje, enquanto o meu irmãozinho estiver dormindo, a gente vai encher... Oi, Luíde, tudo bom? Você quer aparecer no vídeo? Hoje a gente vai trollar o meu irmãozinho, pessoal. Enquanto ele estiver dormindo, a gente vai encher o quarto dele aqui cheio de ovo. Pra hora que ele acordar, Luíde, ele pisar em um monte de ovo. Gostou da ideia? Bom, pra quem não sabe, eu tenho um irmãozinho chamado Gabriel, ele estuda de manhã. E todo mundo que estuda de manhã sabe o quão bom é tirar aquela sonequinha depois que chega da escola. Sabe aquele soninho que você tira depois que chega na escola? Você acorda de manhã cansado, fica seis horas na escola, aí volta pra casa, almoça e tira aquela sonequinha gostosa. Exatamente, meu irmãozinho faz isso todo santo dia. Pensa num bichinho bom pra dormir, pensa num cara que tem um sono pesado, é o meu irmãozinho. Isso vai ajudar bastante a gente a fazer essa trollagem, porque o cara dorme que nem uma pedra. Vocês não estão ligados, eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Daqui a pouco, esses milhares de ovos aqui vão virar omelete. Só que eu não sei vocês, eu não quero comer omelete de pé de Gabriel, não. E se vocês derem uma olhadinha aqui no meu canal, vocês vão ver que ultimamente eu tenho sido muito bonzinho com ele. Ontem eu surpreendi ele e dei 10 mil V-Bucks pra ele no Fortnite. No segundo dia que eu cheguei, eu dei pra ele o jogo novo do Homem-Aranha, que eu comprei lá nos Estados Unidos. E durante, desde que eu cheguei, eu só fiz essa trollagem aqui com ele, que eu convenci que ele tava invisível, que inclusive ficou muito engraçada. Então conta comigo, dois vídeos eu dei coisas pra ele, fui legal com ele, e um vídeo só eu fiz uma trollagem. Ou seja, pra igualar, eu preciso fazer mais uma trollagem. E é exatamente por isso que hoje a gente vai encher o quarto do meu irmãozinho com ovo. O único problema mesmo vai ser limpar essa bagunça depois. Vai dar um trabalhão que vocês não fazem nem ideia. Mas enfim, se você gostou da ideia da trollagem, eu peço que você clique no gostei. Vamos tentar chegar nesse vídeo aqui a 50 mil likes. Porque quanto mais like esse vídeo aqui tiver, mais celular a gente vai fazer com o meu irmãozinho, mais coisa eu vou dar pra ele. E também se inscreve no canal, porque é vídeo novo todo dia. Se você não sabe, mano, eu posto vídeo novo todo dia. Todo dia você vem aqui no meu canal e tem um vídeo novo pra vocês assistirem. Mas enfim, agora a gente só precisa esperar que o meu irmão chegue da escola, almoce e vá dormir. Só que a gente precisa esconder esses ovos em algum lugar antes que ele chegue da escola e veja em cima da mesa. Porque se ele ver esse monte de ovo em cima da mesa, ele provavelmente vai suspeitar. Então a gente precisa primeiramente esconder esses ovos aqui, esperar que ele chegue da escola. E depois que ele almoçar, depois que ele dormir, a gente vai começar a trollagem. Beleza. Já coloquei os ovos aqui no meu quarto e aqui eles estão protegidos, porque o meu irmão não entra no meu quarto. Dificilmente o Gabriel entra no meu quarto e quando ele quer entrar, ele bate na porta. Então aqui eu sei que eles estão bem protegidos. Inclusive, além disso, a gente tem um guardião aqui também chamado Luigi, que ele não vai deixar ninguém entrar, né Luigi? Enfim, além da gente esconder os ovos, tem mais uma coisa que a gente precisa fazer pra dar continuidade na trollagem. Que no caso é avisar minha mãe que eu vou fazer essa trollagem, porque depois que eu sujar vai virar uma bagunça e eu não quero que ela brigue comigo. Então eu vou aqui mandar uma mensaginha pra ela. Oi mãe, eu vou fazer uma trollagem aqui com o Gabriel quando ele chegar da escola e eu vou colocar um monte de ovo no quarto dele e ele provavelmente vai pisar quando acordar, tá bom? Não brigue comigo, é pro canal. Te amo. Enfim, agora a gente só precisa que o Gabriel chegue em casa, almoce e durma pra gente começar com essa trollagem. Vou mostrar pra vocês assim que o Gabriel chegar pra gente conversar com ele um pouquinho. Vou falar que eu vou estar gravando um vídeo nada a ver pra ele não suspeitar de nada. 3 e 14 da tarde. O Gabriel já chegou tem bastante tempo. Quando ele chegou eu tava almoçando e eu não escutei o barulho do portão abrindo. E aí pra não ficar tão suspeito e tão na cara eu decidi nem gravar nada. Eu só esperei ele dormir e agora 3 e 15 da tarde ele já tá dormindo. Bom, eu vou deixar essa camerazinha aqui em cima da televisão dele só gravando pra ver o momento que ele vai acordar. Caso alguma coisa aconteça essa camerazinha aqui vai estar filmando tudo. Vou deixar a mochila dele aqui no meu quarto pra ela não atrapalhar em nada. E agora eu preciso tirar algumas coisas lá porque a gente vai deixar tudo no chão. E tem o tênis dele, tem aquela coisa de luz lá dentro. Ai, Luigi não. Luigi não. Não, mano. Não, mano. Olha o que eu fiz, velho. Eu pisei no ovo sem querer, mano. Eu vim guardar as paradas aqui. Fiz crack. Eu sou muito burro, mano. Vou sujar tudo no chão do meu quarto agora. Não, eu sou muito burro, mano. E agora o Luigi tá lá dentro, velho. Ele vai querer ficar cuidando do Gabriel. Se eu chegar perto, ele vai latir, vai avançar e o Gabriel vai acordar. Onde que ele tá? Eu acho que ele tá embaixo da cama. Tá lá. Tá tranquilo, então. Fica aí, Luigi. Não sai daí. Olha isso, mano. Olha a bagunça que fez, velho. Caramba, eu fui muito burro, mano. Mas enfim, vamos começar, galera. A gente precisa ser rápido. Antes que por qualquer coisinha, meu irmãozinho, acorde. Seja o Luigi latindo, seja alguém chegando. A gente tem que fazer isso rápido, velho. Antes que alguém chegue e atrapalhe. Tchau. 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 Galera, olha isso, com uma caixa, olha o quanto de ovo já deu pra colocar. E é bem embaixo onde ele vai acordar e pisar. Ele tá em outra dimensão, olha isso aqui. Deve estar sonhando com Fortnite e Robux. Mano, tem muito ovo ainda, velho. Eu tô ferrado pra colocar tudo isso aqui lá. Ai, pior que eu não tenho ninguém pra me ajudar, cara. Minha namorada tá aqui em casa, mas ela tá dormindo também. Mano, ô meu caramba, que susto, velho. Não, 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 não. Não, 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 não toca, não. Não, 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 não toca, não toca, não toca, não toca. Mano, cheguei, velho. O celular começou a tocar, mano. Meu Deus. Quem liga pro celular do meu irmão em plena trollagem, velho. Meu Deus. Pior que não tem ninguém pra me ajudar, cara, senão seria muito mais rápido. Minha namorada falou que ia me ajudar, mas de mim eu também. Eu tô com dó de acordar ela. Ela também estuda de manhã, tá ligado? Tá, ela deve ter do lado, entendeu? Foi por isso que eu falei, todo mundo que estuda de manhã gosta de dormir à tarde. Mano, eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou acabar pisando nisso aqui, velho, se eu ficar olhando mais pra câmera do que pro ovo. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar de colocar os ovos aqui no quarto, que tem bastante coisa ainda, e assim que eu terminar eu volto com vocês, porque senão vai demorar demais, é muito difícil colocar os ovos e gravar ao mesmo tempo. Pera aí que eu já volto. Tá pronto, olha quanta caixa de ovo, olha só como ficou, galera. Nossa senhora, é tipo uma ponte de ovo, mano, dá uma ligada nisso, galera. Ainda sobrou duas caixas de ovo aqui, realmente não tem mais onde colocar, o quarto do meu irmãozinho é pequeno. Caramba, velho, que da hora, mano. Bom, galera, chegou o momento, agora que tá tudo pronto, a gente já pode acordar meu irmãozinho depois de muito trabalho. Se você tá assistindo o vídeo até aqui pra ver a reação do meu irmãozinho, clica no gostei, vamos bater 50 mil likes nesse vídeo que vocês conseguem muito fácil. E também se inscreve no canal, se você tá vendo o vídeo até agora, se inscreve no canal que você vai passar de ano, beleza? Ô, Gabriel! Vem cá, olha a promoção que tá no Fortnite na loja! Você quer ver, Bugs? Vem aqui! oluş! U REALis Moší! huuuhuuu.... Trollado! trollado! Você que vai limpar esse vídeo... Nããoãoãoãoãoãoãoãoãoão... Não joga, não joga, não joga! Foi trollado, Gabriel! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não! Não, Gabriel. O que você fez, velho? O que você fez? Não, não, não. Pera aí. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar, não! Alô? Socorro! Você tá sujando tudo o chão, cara. Você tá louco? Nossa, você só pisou em um ovo ou pisei mais? Eu só pisei em um ovo. Nossa! Ah, mano. Pisei mais aí! Não, mas é você. Olha o tanto de ovo que eu comprei. Não, 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 não! Você não fez isso, Gabriel. Não, não, não. Justo agora que eu ia falar que eu comprei um monte de ovo pra nada, velho. Caramba, agora você me fez quebrar mais. Nossa, que cheiro ruim, velho. Nossa, mas o que você achou do outro lado? Foi muito boa, não foi? Foi boa. Seja sincera. Vai ter volta, vai ficar tranquilo. Vai ter volta? Fica bem tranquilo. Tô esperando. Você acha que você vai conseguir fazer trollagem igual eu, cara? Eu fiz o curso acadêmico de trollagem. Você só fez só um curso. Eu fiz uma faculdade. Caramba! Então você é o trollador. Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma trollagem aqui no canal. Essa foi nota 10, mano, né? Foi muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro, clica no gostei e se inscreve no canal porque é vídeo novo todo dia e eu vejo vocês amanhã. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e tchau!